Fala meus irmãos, boa tarde, Junior Mendes, Sete Galo a Lenda, hoje quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, agora 16 horas e 44 minutos, tô aqui na zona sul de São Paulo, Avenida dos Bandeirantes, tô voltando pra casa, hoje eu tive um longo dia de trabalho, eu digo longo porque eu peguei a estrada, eu vou totalizar aí no final do dia aí mais de 300 quilômetros rodados, eu estive na cidade de Americana, Americana, cidade bacana, bem, vamos lá passear um pouquinho, vem comigo Avenida dos Bandeirantes, ela tem trânsito praticamente o dia todo, acredito que só não deve ter trânsito intenso aqui de madrugada, aqui não tem jeito, eu já cheguei a gastar mais de uma hora pra atravessar essa avenida de carro, coisa que isso é em trânsito, aí você atravessaria em cerca de 10 a 15 minutos do máximo E é claro que todo cuidado é pouco, né? Corredor você tem que redobrar a sua tensão Com o camarada na frente aqui, ele tá meio com medo, mas ele tá certo, é, confiança demais também estraga, né? Não sei se o microfone vai captar aí, mas tá uma ventania, é, tá frio Acredito que deve estar no máximo aí, agora uns 18 graus Bem, já é difícil com faixa o pessoal costuma trocar sem dar seta Eles tão recapiando aqui a avenida, não tem a faixa branca que divide O que era ruim ficou pior Aqui a minha direita, ó, aeroporto de Congonhas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.